Música Quem sabe quais a hora não espera acontecer? Vem, vamos embora, esperar não é saber Quem sabe quais a hora não espera acontecer? Pelos campos da fome, em desplantações Pelas ruas marchando indecisos por nós Ainda fazem da flor ser mais forte e reclam E apetitam as flores, crescendo o caminhão Vem, vamos embora, esperar não é saber Quem sabe quais a hora não espera Vem, vamos embora, esperar não é saber